Olá pessoal, aqui é o Sils, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, NBA 2 K16 e mais um episódio da nossa série, aqui com Freak Vibrations, eu às vezes pergunto ao Sils, como é que isso vai, como é que isso vai, amigos, o Sils fez um joguinho em off, apenas um, a nossa média de pontos pelos jogos aumentou, estamos em 15 já, eu vou-vos mostrar aqui as classificações, que acho que é sempre importante, eu gosto de estar a par e vocês também, quero que vocês estejam a par das classificações, que isso é que dá a motivação, né, de perceber o porquê de assistir aos jogos, com base em que, em que, nesta posição, nesta posição sustentada por 15 vitórias, amigos, e apenas 6 derrotas, um excelente início para os Broken Nets, muitos de vocês dizem, ah, não sei o que, podias trocar de equipe e tal, amigos, mas eu estou bem, é assim, não tenho sequer os melhores colegas do mundo, para me passar as bolas às vezes, eu sei, mas a coisa, por um lado ou por outro, vai sendo resolvida, nós temos conseguido umas vitorazinhas interessantes, e tudo indica que, neste momento, somos um dos favoritos a apurar-nos para os playoffs, por isso, não tem lógica que eu mudar de equipa, na primeira época, na segunda época, certamente, isso vai acontecer. Agora, até lá, amigos, já há muitos jogos pela frente, o que agora parece muito bom, também a média época, a coisa pode estar muito má, nós já temos aqui, registados, são 21 jogos, mas isto são 80 e tal, muita coisa para mudar, os Broken Nets podem começar a perder, 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 perder jogos, e isso se calhar até sai, não sei, mas por agora a coisa está bacaninha. Os Callers estão em primeiro, os Spacers vêm logo atrás, os Chicago Bulls, os Bucks, os Magic, os Knicks, os Raptors, os Bucks, os Bucks, os Magic, os Knicks, os Raptors, os Bucks vão logo até isto, está. O jogo 2, acho que é contra os Philadelphia 76ers, agora estavas com dificuldades de leitura, Miami Heat, também estão um bocadinho mal, mas 76ers são claramente a equipe mais fraca, pelo menos na minha conferência, e acho que é o jogo que vamos ter hoje, por isso, espera-se um jogo mais tranquilo, porque os últimos não têm sido nada, tem coisas muito difíceis, aliás, nós perdemos contra os Golden State, estão aqui a recuperar, mas os standards estão de uma forma, Amigos, 17 vitórias dos Rotas, com um resultado muito bom, os Spacers já subiram e bastante, os Kings também estão bem, recomendam-se, os Lakers aqui a passarem mal, os Denver, tal como na realidade, cada vez está-se a traduzir um pouco mais à realidade, tanto numa conferência como noutra, vamos ficar aqui para acompanhar, amigos, certamente, essa situação toda, entretanto, a Foot Locker, queremos que a gente vá fazer uma presença, curto, será que eles arranjam uns ténis novos para o Freak? É interessante, não é, amigos? Exatamente, o jogo hoje é que o Spiller of the 76ers, vamos ver se é tempo de Freak vibrar, Freak vibrations vibrar, não é vibrar, é brilhar, isso é o que tu queres dizer, tu queres dizer, vibration e brilhar ao mesmo tempo, isso é que o grande do ano é um problema. Olha, eles não me deram nada, né, acho que só me pagaram a situação que eu usava um dinheirzinho fixe, vamos lá embora, amigos, vamos lá arrancar, aqui a apresentação das equipas, aqui com o Check Hello, ninguém vê-lo, passou a apresentação épica aqui com este velho de toques, passou, estão todos a combinar, de cor de rosa eles, já repararam? Brutal. NETS, a Foot Locker, Freak vibration, por lá de 76ers, é L, tem 85 pontos por jogo, lembrando que eles têm jogos de 12 minutos, isso faz com os NETS jogos de 6, porque é o ideal, não é mesmo? Eu sei que em termos de depois, para as estatísticas reais, em termos de pontuação, eu não sei o que, era mais giro ver, porque não dá para comparar assim grande os números, eu percebo o porquê de vocês dizerem isso, mas, epá, era muito complicado, amigos, se você fazer jogos de 12 minutos, é o dobro do tempo, é que nunca é 12 minutos. Já assim os jogos são mais ou menos de 20 minutos, 6, 12, que aliás, até há de ser mais, né? Os jogos, normalmente, com o Silvio no banco, um bocadinho, às vezes, que veja, às vezes, faço aí 20 minutos de jogo, se eu metesse de 12, arriscava-me a fazer aí, à volta de 35, 40 minutos, e pronto, depois tinha que cortar, assim, agora o Silvio quase nem corta. Em jogo e jogo, ou seja, assiste tudo, do princípio ao fim, mais um jogo posto para o Kinect, vamos ver se conseguimos, depois de uma derrota com os Golden State, ganhamos, ganhamos a Cancel, Tu sabes a quem ganhaste, aos Memphis, Weasles, e nem mostrei, mas vocês tiveram atentos, viram cá em baixo, na cena das datas, viram a vitória contra, acho que aparecia lá, foi contra os Memphis, um jogo muito difícil, em que Freak by Brassens foi, mais uma vez, o homem do jogo, o MVP, com mais pontos, com mais rebounds, com mais, não, rebounds, não, Nunca ganhou o López no levanto, é mentira, mas com mais assiste, e aqui, começar com um tribozinho, o meu irmão da Canes, ou não, ou não, amigos, pois é, olha, estão a ver o último jogo, para não dizer que não era mentira, o Silvio de Nation, está aqui, o Inves, o Muffys, 19 pontos, e o Madafax em Carpeete, vocês que andarem para trás, conseguem ver. Para aí, estou na árbitro, Bem, López, Como estava a dizer, amigos, está ali qual, apareceu logo ali em baixo, e o Brook, olha, o López fez 12 pontos, está ali a aparecer em baixo, bacana, estas estatísticas, não me deixem mentir, amigos. Muito bem, o jogo está muito forte, o López fez o steal, o Silvio aproveitou a bola, levou a bola para o sexto, Freak com ela, e o Roten pica-lo defensivo, López está muito nervoso, Freak com ela, They've been leaning, e for a decente chunk of their offense, he's averaging over 15 points a game, clock is at 3, Ah, a bola não quis entrar, amigos, Fiz ali um compasso, espera, alguém tentei dar ali alternativa ao meu colega, Falta, claro, flagrante ainda por cima, Damn shit, É a bola para dentro do sexto, Pode não ser, não é, Silvio? E agora é a posse de bola para eles, ou não, ou então é 3 sextos, e a flagrante é 3 sextos lá dentro, Sem ninguém à volta, Falhou um, Ah não, é só 2 sextos, e talvez tenha posse de bola, Há várias faltas, amigos, o Silvio ainda não está a parar mesmo 100% dessas cenas todas, Mas eu sei que há aí velhocos que assistem os vídeos do Silvio, que sabem isso, tudo trás para frente, tudo para trás, Grandes fans, obrigado a vocês que estão sempre aí a deixar dicas, e isso, o Silvio lê sempre os vossos comentários, Vão sempre deixando, é sempre importante, amigos, É sempre importante, amigos, Cada vez é melhorado para vocês, para mim, Para o melhor conteúdo da NBA, Em português, Ei! Lopes, será que a bola é, Ai, amigos, a bola não quis entrar, Rodan, Rodan, Um posto de guarda na peita dos 76, Deix, tem a bola para o triplo, e que triplo! O que? O que é isso? Boa bola, boa bola, sim senhora! Agora, aqui é Jack, E aí, Jack, Não percebi porque é que a bola não entrou, Não percebi, sozinho, tinha aquilo no meio, Às vezes, são bestas, amigos. Aqui é o Krant, Willow, Codo lê olha-lo. Codo lê olha-lo, E como sobre o plano, Que a bola foi construída por aquele motivo, Eu quero dizer, Uma ciutinha, né? Não tem nada a saber, Nada a saber, Nada, nada, nada a saber, Onde é que tu está a especial? Como está a tinta boa? E se o Routon não partiu completamente o Jack, a bola para o Ocafor, o Ocafor para Grant. O Ocafor e o Routon. O Ocafor e o bola para o sexto. E falhou. Wayne Johnson no rebound, vamos embora. E pessoal, esta é a primeira terceira cena dos 76ers este ano. A primeira série contra este clube ano passado. Você sabe, de novo. Estou a falhar muito de sexto amigo. Era um triplo também para entrar, mas não sei o porquê da bola não entrar. Oi, sozinho o Grant. Olha lá, olha o que eles falham. Lopes também falha. Este é o jogo das falhas do sexto. Isto tem a ver quem falha mais. Estou a ver quem falha mais, não é? Oh Deus. Grant. Olha para o Routon. Routon aqui a trabalhar sobre o Freak, consegue. O bola. Bad block tempos. O Solenton ali ia destruar, não é? Ia sempre bater a pontos, mano. Uma doença. E agora é que perdi a bola. Agora é que perdi. E aqui é o Routon. Ele está jogando um grande papel para ele na frente da ofensão. Avergando cerca de 12,5 pontos por jogo. E é 4 pontos. Agora não me deram uma boa defesa que eu estruvei o gajo, não é? Ah, certo. Jack com ele. E o Routon lhe pegou defensivamente. E aí, meu. What the fuck, Silvio? Bem, é bom deixar de tentar lançar triples. Não, porque no último jogo, amigos, eu fiz 19 pontos. Mas fiz para aí uns 5 triples, meu. E o Greg, foi difícil de assistir. Eu quero dizer, você pode ver o grande. Olha o grande outra vez. Ah, daqui mais um rebound para o segundo. Minha aba quente. Com o meu gosto. Temos de ter mais calma, amigos. A gente se escuta no primeiro jogo. E o Chico, o Alves, o Alves. O Alves, o Alves, o Alves, a primeira vez. E o Alves, o Alves, o Alves. E um gol no chão. O Alves, o Alves. É muito bom falar nos comentários. É fácil. É mandar vir. Normalmente vem o López. Nesta vez veio o Johnson. Mas também resultou. E foi para o Ceres que enganam falta. Por acaso não conseguiu pôr a bola. Mas normalmente a coisa resulta bem. e tem que fazer mais vezes a sua jogada. Vai, miudo! Silos para o banco, 8 a 8. Vamos tocar o Randy Foley. Acho que é assim que se diz. Vamos aprender 13 a 2. O coach deseja você colocar um show para uma crowd. Só tenha um pouco de fã. Eu já te vou dizer o fã. O fã está aqui dentro. Lá dentro, não é? Sabe o Paulo lá dentro, amigos? Mas não tem muito de saber isto. Não tem muito de saber. O fã do Silos hoje está, matter fact, e está a querer estar mais temoso do que ele. O fã do Silos não consegue fazer nada dele. Não ter químicos, produtos químicos atrás ou assim assim. Ou fica deste estado. Ok, vamos entrar com Doris Burke reportando do nosso celular neste jogo. E a bola vai entrar. O garoto foi tremendo. Ele terminou com 19 pontos e também adicionou 3 rebounds. O fã do Silos também. O fã do Silos também, em adicionado ao seu outing, foi acabando a trecha que o time estava a passar. Mas... Vamos ver o que é que ele está a dizer, amigos? Está a falar bem de nós no último jogo contra os Memphis. Foi muito interessante ver se ele pode ficar em uma bola como esse. A bola está à frente do marcador. Foi só meter um fã. Tem 5 pontos. E já no segundo período, amigos, 4 minutos... O Igor Ant vai tentar mais um triplo, amigos. Ele está farto de tentar, mas a bola não entra nem por nada. E a bola não entra outra vez. Portugal. Tentei fechar a entrada. Ele viu muito bem. que ele libertei ali um homem e ia meter. Fazer um bom passe. Bem Lopes! Obrigado, amigos! Lopes já sabe. Deixa-me ir ao rebond do Freak. E o cara não mete a bola lá dentro. Atenção, vocês. Defenda melhor. Defenda melhor. Em cima. Isso. Boa jogada. Ui, que corte do Lopes de costas. Meu Deus. Este homem é um bicho. Anda, Leamington. Ah! Estou tão inventador de truques. Hashtag inventador de truques. Inventador, amigos. Está bem que o Silvio gosta, adora fazer hashtags. Mas os meus hashtags bonitos são aqueles mesmo com um português americano. Hollis Jefferson passa ao Freak. E aí está a feita para Livingston. Aqui está o Freak. Aí a Freak! Também ninguém este gajo não foi ao rebond. Porquê, meu? E a minha percentagem já de sexto já caiu. Para cacete. Não, ninguém vai à bola não. Não, meu Deus. É a falta e bola dentro do sexto. Bola para três pontos. Freak para o banco. Segundo período acabou. 26 para os 76. Victor. 29 para os Brooklyn Hearts. Temos jogo, amigos. Temos jogo até ao fim. Não saiam daí. Vamos para a segunda parte e ver se conseguimos mais uma vitória. Tentar construir agora uma consequência de vitórias. Já começamos contra os Memphis. Três. Vamos no segundo jogo. Esperamos alargar esse número. Vamos embora. Freak para campo. O Brook Lopez. E ele realmente caiu todo o arsenal de post-moves lá na primeira half. E eu acho que você pode ter até alguns mais tricks na sua cabeça. Eu quero dizer. Eu quero dizer. Não saia a mão enquanto começamos a ir para a estrecha. Eu tenho certeza disso. Freak. Ele está em uma cadeia de tiro. O Brook Lopez está em um jogo. O Brook Lopez está em um jogo. O James Johnson e o Jack estão na posição de guarda. Então, isso é o Nets 5. Um jogo a descer-se. Vamos marcar aqui bem este melhor. O Will Lopez mais um. Mais um estilo de Will Lopez. Brutão. Agora, Freak. Freak! A bola lá dentro, amigos. Sobre-fim falta ainda de cima. Bola para três pontos. Freak and Vibe. Vai pescando. Não é nem aqui, amigos. Repetição. Ah, não deu. Deu só aqui o Freak a festejar. E agora? Temos que pôr a bola lá dentro. Se ele pôr os 10 pontos, vamos. É que ele subiu a barra, meu. Estava sentindo a falhar, meu. O Carreiro é só um bocadinho aqui. O Carreiro é só um bocadinho aqui. Aplegável. Não sei, meu. Que bem. Mas entrou. Que interesse. Ah, está sozinho. É que ele falha, meu. Já sabem. Deixam que ele vai vencer sozinho. O Pez tem o seu 5º rebote agora no jogo. Apenas os Glesias hoje, amigos. Um monte de esforço fora de eles. Foi uma diferença para eles nesse jogo. Isso é o que está colocando. E o Freak está perdendo. Mesmo que ele não está tendo o melhor jogo no bloco. Ele não parece que ele liga. E o Vasco vai lutar. Apenas os golpes. 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 Apenas o golpes. E já estava no brilhante. Não, não era para o outro. A direita direita. Passa para o Roten. Mais um rebound. Lá dentro. Mais dois pontos para Freak. 36-28 para os netos. E o time-out para os 76ers. Sempre o 3 minutos e 24. Temos jogo. Estamos aqui a criar uma zona de conforto. Que é importante amigos. Para depois garantir mais facilmente a vitória no fim. E não andarmos a sofrer. Vamos ver se conseguimos manter. Esta distância pontual. Até perto do fim. Para outra segurança e confiança aos jogadores. Bola em Alcafort. Bola em Grant. Bola em Alcafort. Bola em Grant. Está sozinho. Não deixe seus por favor. Bem-vindo aqui para os netos. López com os seus braços enorme. Jack vai na dobra. Ponto. Bem jogado. 6 pontos. Bola em Alcafort. Bola em Alcafort. Bola em Alcafort. Não deixe seu por favor. E Ocafort. O bagulho de Alcafort. O bagulho de Alcafort em Alcafort. O bagulho de Alcafort. Agora aqui é Jack. Ele está jogando um gol de Alcafort. A bom jogador de Alcafort. Mas não se passa no espaço ideal. O bagulho de Alcafort. 10 pontos para Alcafort. 7 pontos para Alcafort. Bola em Porto. O bagulho de Alcafort. O bagulho de Alcafort. Freak assiste, assiste, mas ele não quer marcar, what the fuck? Freak faz falta, foi um bocado cansado, 32-38 Bola e Noel a rodar muito bem, sofre falta de Bargnani Bargnani que entrou entretanto, isso ele vai para o banco, subterrido, 34-46, muito bem 17 segundos, 17 segundos para o fim, 11 segundos, não vai fazer aqui tempo, tempo, tempo Bargnani, a forçar o sexto e mete, 48, grande vantagem aqui dos Nets, claramente de mostrar a sua superioridade Amigos, tal como o previsto para este jogo, o que era expectável de acontecer Os Nets a levarem a melhor, claramente, 48-34, ainda falta mais um período, vamos ver se conseguimos segurar esta vantagem Já não era mal de todos, não é preciso tentar muito mais decisão, Freak tem 12 pontos Provavelmente não vou ser o homem do jogo, Jack ou López Nets a levando por 14, tomando um olhar para os 76ers Eles têm o Foy, o Grant está lá com o Conal Landry, então é o Tony Roten E é o Okafor e o López, é bom Tem feito muitas assistes, tem aumentado este número, já com três assistes é um número aceitável Vai faltar um período Bola em Roten para o triclo, e eles tentam muito, os triclos geralmente já vem e eles tentam, mas falham muito também O meu Deus, que bola, Freak, que só sorri, sorri e aplaude, brutal, e depois a gente dá assim feito maluco olhar para cima, vejam esta bola Oh my god, depois de ter escolhido a falta Olha ele rio Oh Jesus É isto é a mágica, movimentos novos de Freak Para dentro Agora caí um pouco mais Agora tive medo de caí um pouco mais Agora foi curto mais, estava sujeito Porquê que já está muito bom neste funcionamento Porquê que já está muito bom neste funcionamento Estão aqui defender isto como deve ser Muita confusão aqui na área Aqui é Okafor E falhou, mais uma bola Bola para o Jack Estes já que vão passar ao bola é muito complicado Outro, Jack Um pouco mais de 100 metros Trata um pouco mais de 20 pontos E a bola foi boa Sua força dentro foi tremenda Eu quero dizer, não há contato E até que a defesa Passe um pouco mais de resistência Eles deveriam continuar A balança Bem defendido Bem trabalhado Não conseguem muito bem trabalhar A jogada é bem feita Não conseguem perceber o porquê Vem cá E era o triplo lindo 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 Porquê que a balança não vai entrar a GZ Foi bem lançado, foi bem lançado Não podem dizer que não foi E a segunda tentativa que falhou Na primeira parte Tentei três Acertei o primeiro Desde então não consegui mais Grant Vai daqui Um jogado de bola Paião E lá dentro Mais uma assistezinha do Freak Nada a saber A precisão no sexto É o mais importante Bom basket hoje aqui Na Reinhard Brooklyn Time out para os 76ers Estão a ser completamente dominantes Finalmente um jogo mais descansado aqui Para a equipa dos Nets Vamos no quarto período Três minutos e meio Coisa está quase mais que resolvida né É Freak está ali a bucejar Nenhum maluco perdido Mas ele vai tentar Fazer umas gracinhas Agora para o fim Se ele vai tentar dar show Ou tentar se calhar fazer uns afundantes Para tentar fazer umas fintas aquilo ali Claro Pode uma ou outra coisa não sair tão bem Mas há que tentar né Tentar dar aqui um bocadinho de show off Um grande papel na ofensão para o resto deste jogo Para realmente ser um dos principais Para a equipa dos Nets E o time out para os Nets E obrigado por essa história Doris Estão a comparar o que foi comigo Nada a ver né Nada a ver né Nada a ver Nada a ver Bora 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 Eles já estão com muitos time outs né Um pouco mais de 2 minutos passaram aqui na quarta quarta Isso é o Freak E ele tenta tirar a bola dentro E ele tenta tirar a bola mas não é bom Os 76ers traíram por 21 E aqui é o Bole Tirei a bola meu E o Freak Esse será o segundo gol do jogo Esse é o segundo gol Eu não acredito num comeback né Só se eles começarem a meter triples Todo o lado e diabo a sete Quase impossível acontecer Mais um falhado Eu não sei a quantidade de 36ers que eles têm em Fernanda Mas tem em Mateca Lindo Linda Olha para o Jack Olha para o Freak E olha no end Olha bate lá dentro e sai meu Eu não entendo por que ele continua dentro desses 3 Isso não é o que os fãs virem ver Pois não Eu sei que é o que os fãs querem ver Mas a bola não quer entrar Há jogos Há jogos Há jogos que ela entra Vá entrar Aqui os 76ers ameaçaram um bocadinho aqui para o fim Mas minutos e tal A reduzir a situação Mas Vamos pegar o balão dentro Agora o Jack Lopez vai para o sexto Lopez não falha E Lopez não falha E Lopez não falha 20 pontos para o Brook Lopez Vamos para trás Vamos para trás Roten Vai passar por mim facilmente E 45 e 29 Temos 19 pontos de avanço Opa Young Opa Young Opa Young Kicks O Freak O Opa Young O Jax Opa Young Opa Young Opa Young Opa Young Opa Young Opa Young 7.6 a trilha por 21 Tem muitas falhas, né Silvio, também? Aqui tem uma palha de Noel Aqui tem o caminho Terrificado por mim E então, só rindo para a linha de final E o que tem sido uma performance muito confiante Para os Nets 2 grandes rebotas Oh, sim, esses caras Justiça trabalham um pouco mais difícil Estimulado, foi o limite que foi necessário E para o ano agora Agora é que vais-me passar a bola? Então toma Agora decido tudo Não, é que ele ia passar a bola daquela maneira Para eu falhar mais um triplo, né amigo E visualmente conseguia Pôr-me naquela pressão Se ele deve aqui tentarem mais uma vez Tentar reduzir o marcador E conseguirem Volta em Jack Lindo! Mais um assisto para Freak Mais dois pontos para Lopes Aquela jogadazinha que não tem nada que saber Entrar muito bem Claro que contra os Nets Entra bem Contra equipas mais fortes É difícil por vezes E eles conseguem sempre passar por mim Um por um Amigo, vocês se encontram muito fracos a defender Estas bolas Tem que melhorar Em velocidade, nunca as consigo parar Mais uma bola para Freak Bola lá dentro 156 O jogo está mais que terminado Amigos, mais uma vitória E vitória É muito esclarecedora Da equipa mais forte em campo É muito esclarecedora É muito esclarecedora É muito esclarecedora Então, a gente está no final E a gente está no final E é o final E é o final Esse jogador B mais B menos Com essas ligagens Nada malzinho Quem foi o MVP do jogo E terminar mais um episódio Amigos de NBA Já sabem que no sábado há novo episódio Não sei se no próximo jogo que estava lá Acho que os Suns Ou se com outra equipe Não sei se joga até lá Se faz um joguinho em off ou dois Mas Temos aqui o MVP E foi o Brook Lopes Bem me pareceu que vocês não iam conseguir Foi uma prestação com muitas falhas Em termos de Tive muitos lançamentos que falhei E depois isso tudo conta Para o fim Apesar de ter tido Mais pontos do que o Lopes Acho que mais um ponto Mais um ou mais três Fiz 17 ou fiz 19 O que interessa amigos Uma boa prestação é implementamente tudo Com o tempo claramente Que vamos melhorar Não pode ser de outra maneira Também Se eles irá Fiz 19 pontos Exatamente Irá melhorar e subir o boneco Que é coisa que ainda não tenho feito muito Mas agora Com os próximos anos Já vou subir mais Fazer mais upgrades E cada vez que melhor Claro Não só em termos do Cils Vai melhorando Em termos de jogo Como o Freak vai melhorando Em termos de estatísticas De habilidades Depois é tudo mais fácil Tudo junto Tudo conjugado Vai dar sem dúvida Um grande espetáculo E grandes jogos de NBA Que vêm no futuro Certamente amigos Fiquem por aí Aliás Apareçam por aí Que NBA Está cheio de força Está cheio de vida E graças a vocês amigos Com as vossas dicas Nos comentários Deixem aquele likezão Sempre épico Já sabem que se vocês não tem graça nenhuma Até a próxima E Ui Haha